Olá, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, no qual eu apresentei alguns conceitos básicos do Forex e algumas ferramentas simples que eu desenvolvi para ajudar as pessoas a pensarem essa estratégia. Na verdade eu ia fazer um vídeo só, mas eu parei o vídeo anterior sem querer, então se você não tiver assistido esse vídeo anterior, eu sugiro que você assista ele antes de assistir esse. Bom, continuando, eu estava explicando o conceito de ratio de risco e recompensa. Eu estava mostrando uma estratégia, por exemplo, que coloca o stop loss logo abaixo da próxima linha, seja ela uma linha de pivô ou uma linha de suporte, e coloca o take profit um pouco antes da próxima linha. Nesse caso aqui, essa trade que eu entrei, eu entrei com um ratio de 2 para 13. aqui é importante lembrar que você deve manter a sua estratégia durante a operação e não ficar mudando o seu take profit ou stop loss. O que algumas pessoas fazem, por exemplo, se o preço começa a descer e chegar perto, ele vai lá na ferramenta dele de trade e abaixa esse stop loss, aumentando o risco e prejudicando esse ratio. Então, se você tem uma estratégia bem definida, você não mexe nisso depois que você entrou em uma operação. Então, agora que o conceito ficou claro, vou voltar lá na apresentação. E o que você vê na literatura para iniciantes ou de pessoas que estão dando dicas de como você fazer a sua estratégia de fódex? Que uma estratégia de sucesso, ela geralmente possui um ratio de risco-recompensa igual ou superior de 1 para 2. Quer dizer que esse espaço, essa altura verde aqui, vai ser sempre no mínimo duas vezes maior do que essa altura vermelha. isso é uma regra geral e nós vamos entender o porquê. Antes disso, eu vou para outro par aqui, eu vou pegar, por exemplo, o dólar e o franco suíço, o dólar americano e o franco suíço. Vou colocar mais uma trade dessa estratégia aqui, por exemplo, de como seria. aqui a gente pode supor que a gente está mais para trás no tempo, vamos supor aqui, que a gente ainda não viu aquelas barras ali, certo? Mais uma vez, é só um exemplo, é muito mais fácil você fazer quando você já tem os dados, obviamente. Mas vamos supor que dentro dessa estratégia, eu vi aqui, que o preço subiu do pivot point e mais começou a descer. Vamos voltar aqui mais uma barra. E eu consegui entrar nessa operação aqui, vendendo, certo? vendendo aqui. Como seria nessa estratégia? eu colocaria o stop loss um pouco acima do pivot point. Eu posso, inclusive, usar aqui uma barra, uma linha de um período anterior. primeiro eu vou colocar, obviamente, acima desse preço que ele atingiu aqui antes, e vou colocar acima dessa linha de um período anterior. E vou colocar o meu take profit um pouco antes dessa linha de suporte. trade. Vou lá. Essa trade... Diminuir aqui. Como que... Qual que ficou o risk o risk reward ratio dessa operação? Ele ficou um ratio de 2.66. Significa que se eu perder essa operação eu vou perder 32 pips certo? E se eu ganhar eu vou ganhar 86 pips 86 dividido por 32 aproximadamente né? Não é isso? 32 aproximadamente a gente chega nesse valor de 2.66. Então... Por que que é aconselhado você manter esse ratio sempre acima de 2? aqui aqui a gente chega na nossa próxima ferramenta que já é uma ferramenta para se avaliar estratégias de forex. Eu vou voltar lá no nosso site de forex social vou vir aqui na nossa expectativa de estratégia certo? Que é esse primeiro link aqui. o nome o nome então é avaliação de estratégia e como que funciona essa ferramenta? Você... depois que você realizou os backtestes da sua estratégia e conhece bem a sua estratégia você já sabe qual que é o risco ou o profit desculpa você já sabe qual que é o lucro ou o profit médio das suas operações e já sabe qual que é a perda média das suas operações como a gente viu dependendo de como você entrou a sua perda e seu lucro pode mudar um pouquinho pode ser em uma operação 32 na outra 30 por isso que é interessante a gente trabalhar com média certo? e esse lucro médio e essa perda média eles podem ser aqui nessa ferramenta você pode entrar tanto em pips quanto em dólares ou até em percentual a ferramenta já começa aqui com um lucro médio de 100 e uma perda média de 100 o que que quer dizer isso? significa um um risco e reward médio de 1 ou seja se a gente voltar aqui para o nosso euro usd vai significar que se eu fosse ter esses dois valores iguais significaria que geralmente na média o meu risco e reward aqui seria de 1 isso é possível eu falei que não é aconselhável e nós vamos entender porquê mas é possível você pode sempre abrir operações com esse esse risco e reward ratinho esse ratinho de risco recompensa mas porquê que isso não é aconselhável pelos os melhores traders porquê que eles falam que isso não é aconselhável porque se se você mantém um uma perda média igual ao seu ganho médio e você ganha 50% das suas operações ou você perde 50% você vai ficar no 0 a 0 você não vai ter ganhado dinheiro nem perdido dinheiro então sendo mais claro se você usa sempre esse esse risco e reward ratinho de 1 e faz 10 trades ganha 5 perde 5 significa que o seu ratinho de ganhos é de 50% você não ganha e nem perde dinheiro porquê que eles aconselham que você ter um lucro médio o dobro o dobro da sua perda média porque se você tiver se você ganhar e perder a mesma quantidade de trades na sua estratégia lembrando que não existe nenhuma estratégia ou sistema que tenha 100% de acertos é praticamente impossível você ter esse ratinho de 100% se você mantiver um lucro de 2 para 1 mesmo se você tiver por exemplo 34% de acerto nas suas operações ou seja de cada 100 operações você tem lucro em 34 delas e perde 66 66 você ainda assim vai ter um lucro com o seu sistema então essa ferramenta aqui ela serve para que você conhecendo o seu lucro médio e a sua a sua perda média e qual a média de acertos ou de de trades com lucro que você tem você consegue ter uma expectativa de retorno na sua na sua estratégia eu por exemplo nas minhas estratégias gosto de ter um ratinho ainda maior você pode ter um ratinho de 3 para 1 na verdade aqui o que importa por exemplo está 300 e 100 se eu colocar 3 e 1 dá na mesma lá a gente viu que está 36 vou colocar 100 e 300 36 o que importa aqui é a proporção de um para o outro então vou voltar lá no dólar franco suíço certo voltei lá para o dólar franco suíço para a gente ver aquela trade fictícia aqui está 2.66 eu vou baixar aqui vamos colocar aqui pronto eu tenho um risco em reward de ratinho nessa operação de 3 para 1 se todas as operações do meu sistema ou da minha estratégia tiverem esse ratinho voltando lá um ratinho de 3 para 1 eu posso perder 75% das minhas trades e ainda assim não perder dinheiro então quanto maior é essa proporção de ganho para perda menor esse ratinho de ganhos você pode ter então se vamos supor que eu vou sempre fazer operações com esse ratinho operações como essa eu sempre consigo eu só entro voltando naquilo um bom trader segue seu sistema e não entra em qualquer operação ele entra em situações como essa que ele viu aqui que pode ser uma boa por exemplo ele conseguiu aqui entrar perto do pivot point e conseguiu colocar o stop loss dele aqui e o take profit aqui e se todas as operações do sistema dele mantém essa proporção se ele faz 100 trades e ganha apenas 25 ele ainda não perdeu dinheiro se ele faz 100 trades e ganha 50 ele tem um lucro ou uma expectativa de lucro de 100% vale lembrar que isso é apenas uma expectativa baseado nos resultados passados e nos testes que você fez com essa estratégia e você nunca pode ter certeza que no futuro vai ser igual o mercado pode se comportar diferente é apenas para se ter uma expectativa certo então existem traders que trabalham com um risco e recompensa de um para um mas significa que eles têm sempre que ter na sua estratégia um acerto acima de 50% para que essa estratégia seja lucrativa 1 ficou clara essa ferramenta então essa é uma ferramenta para você gerenciar as expectativas em relação ao seu sistema e mais para você poder projetar vamos supor que você sempre mantenha um ratinho de 2 para 1 mas você começa perdendo você começa perdendo 67% das suas operações ou seja você ganha 33% delas mas você tem uma expectativa que você vai refinando essa estratégia e esse ratinho vai melhorando você pode saber que quando você tiver ganhando 50% das suas operações você vai passar até um lucro então é assim que se usa essa ferramenta aqui dando prosseguimento na nossa apresentação de como se fazer uma estratégia de sucesso eu falo aqui que para cada operação que você for entrar além de já ter esse esse risco e reward ratinho interessante você tem que escolher um lot size adequado o que que seria isso? seria dizer que que você escolhe um valor de pips que esteja adequado ao time frame que você escolhe um valor escolheu para fazer o seu trade então aqui nós vamos juntar as ferramentas anteriores que eu falei o que que quer dizer isso? se você definiu lá no começo que você vai arriscar em cada operação 1,5% do seu capital 1,5% do seu capital quando você está começando 1,5% do seu capital significa 15 dólares então você vai entrar nas operações colocando o seu stop loss de forma que o limite de perda seja 15 dólares pra isso você pensa o seu stop loss eu vou voltar lá pro euro sd aqui nessa operação que a gente entrou o nosso stop loss é de 28 pips então como que eu vou calcular o trade size ou quanto investir numa operação? partindo do pressuposto que essa é a minha estratégia eu faço trade sempre no gráfico de uma hora que é esse gráfico que eu estou aqui e minha média de de perda máxima é 28 pips eu vou entrar na operação de uma forma que esses 28 pips signifiquem 15 dólares então aqui a gente junta as duas coisas eu sei que eu vou perder 15 dólares nessa operação né no máximo 15 dólares e que eu vou perder no máximo 28 pips então vou abrir uma calculadora aqui significa que 28 pips dividido por 15 dólares eu quero entrar nessa operação com ela tendo um valor aproximado de 1.8 dólares por pip ficou claro? então por isso que você já tem que saber antes de você entrar numa operação e escolher quanto que você vai investir naquela operação ou naquela trade você tem que ter uma expectativa de quantos pips você pode perder nela então eu vou apresentar para vocês aqui agora uma plataforma de forex que eu uso chamada eToro aqui no eToro a gente está vendo todos esses pares que você pode operar certo? aqui ó aqui tem o EURUSD que eu dei exemplo tem a Libra esterlina o dólar neozelandês dólar americano para dólar canadense enfim vocês entenderam a ideia então eu posso como eu comentei entrar vendendo ou comprando vou voltar aqui no nosso exemplo eu entrei vendendo não foi? então eu vou entrar aqui vendendo essa é a tela que você escolhe quanto você vai investir naquela operação vou repassar aqui rapidinho alguns dados que você tem nessa tela para vocês poderem entender mais claramente então ele está falando aqui que a taxa atual ou seja o valor do EURUSD nesse exato momento é 1.3659 essa informação nível de risco é exatamente a alavancagem que eu falei lá no começo ou leverage é que por padrão ele me ofereceu o que? uma alavancagem de 100 e um montante de 40 o que é esse montante de 40? na verdade vou sair para mostrar aqui dar uma visão geral dessa conta nessa conta que é uma conta que é uma conta apenas de treino ou de demonstração ele tem um capital um equity né de 9.729 dólares e vinte centavos certo? então se eu entrar aqui vendendo eu vou estar entrando nessa operação com 40 dólares desses 729 assim que eu entrar nessa operação ele vai debitar 40 dólares no balanço e esses 40 dólares vão estar investidos na operação aqui você tem ordem de stop loss ou seja quando que o sistema vai fechar minha trade automaticamente em qual valor? nesse caso aqui ele está me sugerindo 1.3759 para o meu stop loss que seria equivalente a perder os 40 reais que eu investi naquela trade e um take profit ou uma retirada de lucros no valor de 1.3559 que seria o equivalente a 40 dólares ou seja com se eu investir 40 dólares com uma alavancagem de 100 eu compro 4.000 unidades e o valor de pip fica de 0 o valor por pip a cada pip que ele variar eu vou estar ganhando ou perdendo 40 centavos de dólar se eu mudar por exemplo aqui minha alavancagem para 50 mantendo o investimento de 40 eu vou estar comprando 2.000 unidades que está aqui com isso o meu valor por pip cai para 20 centavos por pip se eu diminuir ainda mais o meu montante por exemplo 20 dólares com uma alavancagem de 50 eu vou estar comprando 1.000 unidades e o valor por pip na verdade eu vou estar vendendo aqui no caso eu falei comprando mas né vendendo e o valor por pip de 10 centavos aqui você pode marcar a opção de realizar negociação no final de semana se você não marcar isso chegando sexta-feira na hora que o mercado fecha que aqui no brasil hoje o mercado né com horário de verão em brasília o mercado fecha às 20 horas de sexta-feira se você não tiver com isso aqui marcado ele fecha a sua operação independente de você ter alcançado o take profit e o stop loss ou não a questão é que se você marcar isso quando chegar no final de semana ele te cobra uma taxa por isso certo então nós entendemos esses conceitos básicos aqui voltando aquele exemplo se eu quiser ter um valor um valor maior de dólar que é aproximadamente um dólar por pip eu precisaria entrar aqui por exemplo com 200 dólares com uma alavancagem ou um nível de risco que o etoro chama de 50 não necessariamente você vai arriscar esses 200 dólares na sua operação é importante ficar atento nisso porque eu não preciso eu preciso de manter esse stop loss eu posso optar por ter um stop loss menor eu posso por exemplo como eu estou vendendo quanto menor o meu stop loss menos eu estou arriscando então se eu quiser arriscar mesmo nessa trade eu posso colocar por exemplo aqui 37 37 37 00 eu estaria mesmo abrindo a sua operação com 200 dólares como ele vai fechar automaticamente a minha operação quando chegar nesse valor eu estaria arriscando apenas 42 dólares então uma forma que eu posso fazer isso mais fácil o etoro me permite já definir quanto que eu quero colocar meu stop loss em valor de dólares eu vou voltar lá vou olhar ali no meu meu risco máximo é 15 dólares não é isso? só para lembrar eu vou por exemplo colocar aqui que meu meu risco máximo é de 15 dólares tá? e ele já vai me mostrar de qual que seria esse valor 15 dólares se eu tiver com valor de 1 dólar por pip e meu stop loss for de 15 dólares esse stop loss vai ser 1.3673 se eu ainda quiser arriscar 15 dólares mas eu estiver achando que por exemplo aqui do 73 para o 58 que seria quanto eu vou estar abrindo são 15 pips se eu acho que esses 15 pips é muito pouco dentro da minha estratégia eu posso diminuir o meu nível de risco ou ainda diminuir o meu investimento e se eu arriscar 15 dólares esse stop loss já ficou um stop loss muito mais largo ele já vai para um stop loss de quer ver? vamos calcular aqui um ponto três sete três dois menos um ponto seis cinco sete um três cinco sete já seriam setenta e cinco pips e como saber se eu devo usar mais pips ou menos pips se eu devo usar um nível de risco mais alto ou mais baixo como escolher quanto investir essa geralmente é a maior dificuldade de quem está começando e aí nós chegamos na última ferramenta que eu tenho a apresentar para vocês que é o planejador de estratégia então antes de eu começar a usar um planejador de estratégia eu vou voltar lá na expectativa de estratégia eu preciso de conhecer a minha estratégia o planejador de estratégia te ajuda a pensar mas você tem que saber por exemplo e ter uma ideia de qual que vai ser esse ratinho de lucro para perda na sua na sua média e qual que é o seu ratinho de acerto então eu vou aqui vou pegar aquele exemplo que de três para um certo é quando eu ganho uma trade eu ganho 300 pips ou vou colocar menos pips 30 e quando eu ganho uma trade eu ganho 300 pips se eu perco uma trade eu perco 10 pips certo e eu tenho eu não sou muito bom vamos supor que eu erro muito eu sei muitas três minhas eu perco e que eu ganho só 70% delas como eu tenho um ratinho de lucro para perda bom ainda assim mesmo que eu ganhe apenas 30% das operações ainda vou ter lucro nessa estratégia e como você definir os quanto de quanto de em cada operação usando o strategy planner que a basicamente a função dele é essa né você definir essas questões então eu entrei aqui na ferramenta aqui eu vou começar colocando quanto que é meu capital mais uma vez eu vou começar com o exemplo de mil certo quanto que é o o risco máximo que eu quero correr aqui considerando o total da conta porque você pode ter mais uma operação aberta por vez você pode ter duas três operações então eu vou falar que eu quero no máximo considerando que eu tenho várias operações abertas mas no máximo eu quero estar riscando da minha conta por vez 5% então eu vou colocar aqui que o risco máximo o drawdown máximo de 5% quanto que eu na minha estratégia eu arrisco por operação eu falei por exemplo que eu particularmente isso lembrando que não é uma indicação tá não não me responsabilizo por definir estratégia de ninguém são só ferramentas para ajudar eu eu gosto de arriscar em cada operação 0.8% do meu capital aqui eu coloco qual que é o o risco reward ratinho médio da minha estratégia ou seja eu falei que eu gosto de trabalhar com um risco e reward de 3 quando eu perco eu perco 10 pips quando eu ganho eu ganho 30 e por fim eu informo para a ferramenta qual que é o spread médio o que é o spread o spread o spread é a diferença do valor de quando você compra para quando você ganha é a forma que um broker ganha dinheiro se eu abrir uma operação de euro dólar nesse exato momento ela eu não vou ela já abre no negativo em alguns pips e cada broker tem um spread para cada par eu estou abrindo aqui por exemplo a tabela de spread do etoro certo a gente vai ver aqui por exemplo qual que é o spread alguns alguns os brokers trabalham com spreads variáveis o etoro trabalha com spread fixos e no caso do euro dólar por exemplo ele trabalha com spread sempre de 3 pips então quando eu entrar numa operação eu já vou entrar numa operação com menos 3 pips numa operação de euro dólar que são que é os pips que eu estou pagando para esse broker de comissão se o broker tinha que ganhar dinheiro de alguma forma também né afinal de contas ele está te emprestando dinheiro para você fazer a alavancagem para você fazer as suas operações e aqui a gente tem a tabela de todos de todos as os pares e de quanto que eles cobram então se você está sempre fazendo na sua estratégia é sempre com euro dólar você vai ter um spread sempre de 3 mas vamos supor que você faz de vez em quando com euro dólar que é 3 de vez em quando com libra dólar que é 4 e de vez em quando com dólar ien que é 2 você pode falar se for equilibrada a quantidade de trade por par que seu spread médio é de 3 então na média você vai estar pagando 3 PIPs para o seu broker de comissão então aqui ele já está até sugerindo inicialmente 3 PIPs então recapitulando comecei aqui eu tenho um um equity de mil aliás para o nosso exemplo ficar mais real eu vou vir aqui e colocar esse valor nove mil setecentos e vinte e nove ponto vinte nove mil setecentos e vinte e nove ponto vinte certo esse é meu capital aqui são as questões da minha estratégia eu continuo querendo não ter um risco maior de 5% total da minha conta em nenhum momento eu quero arriscar no máximo 0.8% do meu capital em cada operação o meu ratinho de risco para recompensa médio é de 3 e o spread médio é de 3 4 quando eu preencho esses dados a ferramenta já me dá algumas informações bem interessantes para eu poder avaliar a minha estratégia e poder planejá-la melhor por exemplo se eu tiver esse draw draw de 5% significa que o máximo de draw draw em dólar é de 486 ou seja 5% de nove mil setecentos e vinte e nove compreendido? e ele vai mudando em tempo real por exemplo se eu falar que eu quero um draw draw no máximo drawdown né desculpa o meu inglês um drawdown máximo de um porcento ele vai estar me falando que o máximo que eu vou estar riscando durante qualquer momento vai ser 97.29 que é um porcento do meu total tá? então eu vou voltar o meu risco máximo aqui a próxima informação que ele me dá aqui é o máximo de operações abertas que eu posso ter como que ele chega nesse valor? se eu quero arriscar no máximo 5% total do meu capital por vez e em cada trade eu arrisco 0.8% significa que eu posso ter 6 operações abertas ou seja 5 dividido por 0.8 dá 6.3 eu vou arredondar aqui pra gente ver mais claro vou colocar 1% o meu risco por operação e vou deixar ele assim se eu tenho um risco máximo na minha conta a qualquer momento de 5% e eu arrisco 5% por operação obviamente o máximo de operações abertas que eu posso ter são 5 certo? aqui ele me fala qual que é o meu risco por operação em dólar se o meu risco é 1% eu vou arriscar no máximo 97 se o meu risco se o meu risco se o meu risco 5% eu vou poder se o meu risco na operação é 5% eu vou poder ter uma operação aberta e meu risco nessa operação eu posso manter no máximo em 48.46 vou voltar aqui meu risco pra 1% como eu falei eu acho 5% por operação alto então se eu tiver arriscando 1% e eu quero ter uma recompensa 3 vezes maior que isso toda vez que eu ganhar significa que quando eu ganhar eu vou ganhar 291 então esse valor nada mais é do que o meu risco multiplicado pelo meu ratinho de risco e recompensa se meu risco de ratinho e recompensa é 2 significa que o meu lucro vai ser duas vezes maior do que o meu risco lembrando que a gente pode estar falando de médias aqui você não precisa de estar falando que em todas as operações você vai ter esse valor mas dentro da sua estratégia na média na média quando você perder você vai perder isso e quando você ganhar você vai ganhar isso certo? então continuando aqui eu já defini todos os parâmetros da minha estratégia já sei quanto que eu posso arriscar por operação já sei quanto que eu tenho que lucrar no mínimo por operação para eu manter esse ratinho que eu desejo que é meu alvo eu posso usar essa ferramenta para fazer algumas projeções então eu vou aqui depois after né depois de 10 operações se eu ganhar 20% delas eu vou estar perdendo 389 dólares que é 4% do meu valor inicial se eu tiver se eu acertar 50% delas ou seja se eu tiver lucro em 50% delas e tiver prejuízo em 50% delas ou seja se eu fiz 7 operações desculpa fiz 10 operações perdi 5 e ganhei 5 significa que se eu tiver manter essa estratégia eu vou perder 97.29 vezes 5 e vou ganhar 194 vezes 5 ficou claro? é só para facilitar a visualizar isso então você consegue por exemplo pensar fazer algumas projeções por exemplo ah se eu tiver se eu tiver um ratinho de risco recompensa de 3 se eu ganhar acima de 30% das minhas operações eu já estou no lucro assim assim por isso que a gente vê como que é importante você manter esse ratinho alto porque muitas vezes as pessoas tem um ratinho de ganho alto ou seja um ratinho acima de 60% acima de 70% mas quando elas perdem elas perdem elas perdem mais do que elas ganham ou seja é muito comum a gente ver um iniciante ele ter esse ratinho aqui abaixo de 1 vamos colocar um ratinho de 5 significa que na média quando ele perde ele perde isso aqui mas quando ele ganha ele ganha só isso aqui então para ele poder ter lucro nesse contexto de risco e lucro de 0.5 para ser mais claro eu vou vir aqui pegar uma operação que me deu um risco lucro de 0.5 seria dizer nessa operação aqui eu estaria colocando o meu stop loss aqui e o meu take profit aqui ou seja eu estou correndo um risco duas vezes maior do que a minha chance de ganhar nessa operação então se eu tiver esse risco reward ativo aqui em todas as operações em toda operação que eu perder eu perder mais do que eu ganhar aliás eu perder o dobro do que eu ganhar para eu poder ter lucro com a minha estratégia eu preciso aqui como a gente vê de acertar ou de ganhar 70% das minhas operações então isso aqui ajuda você pensar a sua estratégia se você se você trabalha com um risco e reward ativo maior que era aquele exemplo inicial vou voltar lá por exemplo de 3 para 1 vamos lá colocar de não desculpa de 2 para 1 vou voltar lá no gráfico para a gente poder visualizar como que seria 2 para 1 2 para 1 seria aqui aqui ou seja se eu perder eu vou perder o preço tendo andado isso aqui que a gente já mediu em pips quanto que seria seria mais uma vez para lembrar 28 pips mas se eu ganhar eu vou ganhar 56 pips isso faz com que eu possa perder várias trades para ser mais exato eu posso perder 60% das minhas trades e ainda ter lucro eu só preciso de ganhar 40% das minhas trades para eu ter lucro por isso é importante você manter esse bom ratio então aqui a gente já entendeu essa primeira parte da ferramenta ela é parecida com a ferramenta de expectativa de estratégia na medida em que serve para você sabendo o seu ratio de ganho para perda e o seu ratio de operações que você ganha e perde você sabe se sua estratégia vai ter lucro ou não até aqui está bem parecido em que que essa ferramenta vai muito além ela te ajuda a definir esses parâmetros que a gente viu aqui no etoro você saber quanto você usar de risco você saber quanto investir qual stop loss colocar qual take profit colocar então para isso a primeira coisa que você tem que saber é conhecer mais uma vez a sua estratégia então você precisa de saber em pips qual que é a sua média porque igual a gente viu isso pode variar com a sua estratégia nesse caso aqui eu estou falando de uma estratégia de uma hora que faz sentido eu ganhar cinquenta e seis pips em uma hora agora se eu estiver falando de uma estratégia que trabalha no gráfico de um minuto por exemplo um minuto é até pouco eu vou colocar uma estratégia de três minutos que já muda um pouquinho se eu for usar essa mesma estratégia de pivot points aqui no no gráfico de três minutos eu vou pegar aqui um período aqui que a gente viu que deu certo por exemplo vou fazer usar aquela ferramenta aqui de medir pips então vamos supor que eu vi que ele desceu aqui assim que ele passou aqui eu entrei nessa operação vou entrar vendendo assim que ele passou a descer aqui eu consegui entrar bem nessa operação e coloquei meu take profit aqui que seria um trinta e seis trinta e nove nove e coloquei o meu stop loss aqui até um pouco mais alto porque eu vou colocar aqui ó manter aquele ratinho de três por exemplo certo mudou o gráfico a estratégia ainda é a mesma eu vou manter um ratinho de três para um mas nesse caso aqui como nós estamos falando de um gráfico de três minutos essa essa variação aqui já é uma variação de vinte pips e essa variação aqui é uma variação de cinco pips certo peraí que eu não acho que não fiz a medida direito vamos de novo vou medir aqui vou dar um zoom entrei aqui aqui são vinte pips e aqui são seis pips agora se você trabalha como estratégia você gosta de trabalhar no gráfico de um dia pode ser o caso essa distância essa pequena distância aqui já são sessenta e quatro pips se você estiver falando de um gráfico de um mês essa pequena distância você vai estar indo de um ponto quatro zero zero um quatro zero 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 para um trinta e seis 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 três vamos lá na calculadora um ponto medir aqui de novo para a gente ter uma ideia um ponto trinta e sete quarenta e quatro menos um ponto trinta e um quarenta nós já estamos falando de seiscentos pips ficou claro como que a variação de pips de cada estratégia pode ser diferente então essa essa ferramenta serve para você escolher o seu valor por pip ou quantas unidades que você vai querer comprar de forma adequada à sua estratégia por exemplo eu vou voltar lá para o gráfico de quatro horas que é um gráfico que eu gosto de trabalhar um gráfico de quatro horas um gráfico de quatro horas e vamos supor que nesse gráfico de quatro horas geralmente vamos supor que eu consigo sempre entrar perto e trabalho com um stop loss desse tamanho aqui é um stop loss geralmente de vinte e cinco pips certo? então a partir do momento que você sabe em quantos pips é seu stop loss médio vou falar vinte pips você já consegue calcular qual a melhor forma de quanto investir naquela operação então eu vim e falei recapitulando e perdi os valores aqui eu vou deixar mil mesmo eu tenho mil o meu risco é de um por cento geralmente o meu drawdown é de cinco de cinco meu risco em raiva é de dois certo? então eu sei aqui que meu risco por operação que eu quero arriscar são dez dólares agora eu já sei o valor em dólar sabendo esse valor em dólar eu posso usar a ferramenta para poder escolher como entrar então ele vem e te mostra claramente te mostra claramente todas as variáveis envolvidas naquela entrada então eu vou ter que mudar aqui para poder a gente usar o mesmo exemplo nove mil setecentos e vinte e nove nove mil setecentos e vinte e nove ponto vinte certo? nove mil setecentos e vinte e nove ponto vinte o meu risco por operação se ele for de um por cento vai ser de noventa e sete dólares aproximadamente então o que a ferramenta está me falando aqui? ela está me mostrando vários cenários que eu posso escolher cenário um, cenário dois, cenário três, cenário quatro, cenário cinco e assim sucessivamente